Queria deixar uma pergunta mais olhando para o futuro, né? A gente falou bastante de passado, né? Da sua carreira, de como chegou até onde está hoje e um pouco também, e bastante de como a Upwork se estruturou para chegar até onde hoje. AI, com certeza, mas além de AI, ou algum aspecto específico de AI, o que você vê para o futuro da carreira de dados, especificamente? A pessoa que está na carreira hoje de dados deveria estar olhando para alguma coisa além da AI? Eu acho que isso já está acontecendo hoje e não é por causa de AI. A parte do analista de dados, o papel de analista de dados, ele está se tornando cada vez mais comum. Antes, o analista de dados era um grande guru, o cara... Era uma skill muito difícil de você encontrar no mercado. Hoje em dia é super normal uma pessoa que não é analista de dados estar fazendo exatamente o que o cara faz. Tipo, o cara ali de marketing, ele faz tanta análise dos números de marketing que ele sabe mais sobre os dados de marketing do que um analista. Então, eu acho que essa parte do analista tende a se tornar cada vez mais... A ser mais absorvida pelas áreas de negócio mesmo. Até como o Nubank fez e mudou o nome para Business Analytics, que acho que faz sentido. Tende... A tendência, eu acho que é as pessoas se tornarem mais técnicas, quem quiser seguir nessa área. E aí, acho que entra no caminho do Analytics Engineer. Tem muitas empresas que estão investindo bastante nesse caminho. A Google investe nisso com o Looker. Eles dizem que o Looker é essa plataforma para você modelar e deixar as métricas já disponíveis, acessíveis facilmente para qualquer pessoa de negócio através da ferramenta. Tem o DBT também, que eu acho que são os dois grandes concorrentes hoje. Então, o Analytics Engineer, eu acho que, para quem está querendo seguir na carreira de dados, é um bom caminho. Tem, obviamente, a parte de Data Science, né? Que vai se beneficiar cada vez mais da parte de inteligência artificial. Todas vão, né? Mas eu acho que Data Science é o cara que tem que entender mais ainda de como tudo aquilo ali é feito, de como as palavras se conectam, que tem toda uma parte estatística por trás dos modelos de linguagem, né? Mas, assim, vai continuar. Não precisa ficar com medo de inteligência artificial, vai continuar existindo. Eu acho que você só tem que se tornar cada vez mais especialista e o problema é você saber para onde seguir, né? Mas os caminhos são esses, assim. Ou se você é uma pessoa mais de negócio, fique em análise de dados. Acho que é um negócio legal. Eu gosto muito de estar próximo de negócio. Analise de engenheira, você vai estar no meio termo. Você ainda tem que estar conectado com o negócio para você entender e criar as modelagens. Data Science vai ser o cara que vai ter menos interação com o negócio e entregar modelos mais técnicos, preditivos e tudo mais. Então, depende muito do perfil, mas eu não vejo grandes mudanças na estrutura, só no que você vai entregar. Você vê essa pessoa de análise de dados, essa tendência, por exemplo, de não ser mais uma pessoa que está na área de dados, no time de dados, respondendo para a liderança de dados e respondendo para a liderança funcional do negócio, por exemplo? É, eu já vi em algumas empresas e está respondendo direto, por exemplo, eu já respondi em algum momento para o CFO da empresa, direto, como analista. Eu era ali o analista da área de finanças. É comum, depende muito de como a empresa quer se organizar. E você acha que isso de carreira pode criar algum tipo de especialização? Por exemplo, a pessoa vem como analista de dados do time de finanças, por exemplo, de marketing. Numa empresa, na outra, na outra, daqui a pouco começa a surgir uma vaga assim, cara, eu quero uma analista de dados, mas como é para a área de marketing, eu quero que a pessoa seja especialista em marketing ou algo do tipo. Ah, isso tem muito. Já tem também? Já tem, sempre teve. Tem seus benefícios, né? Que é, você se torna o grande guru naquele tema, normalmente as vagas vão pagar mais para esse cara, mas vai ter menos vaga. Com certeza. Que é exatamente o caso do estudo... Especialização e generalização. Ah, e do estudo de IA, né? É, que é o mesmo caso. O cara vai ser muito bom, vai ter menos trabalho. É, mas... Mas eu acho que é isso, assim. Se você... O problema de você se tornar um grande especialista em alguma coisa é que você diminui seu leque de possibilidades no mercado. Eu tive esse momento de... Na minha carreira, eu estava ali em prevenção à fraude, meu salário triplicou em seis meses. Recebi a oferta de um monte de lugar para receber muito mais. Pagam muito bem, mas... Cara, será que eu quero só trabalhar com isso a minha vida toda, sabe? É difícil sair depois. É, se você se torna um grande especialista, depois para você voltar, acho que vai ter um trabalhinho, né? Baixa salário, né? Enfim, realmente vai...